Sobre a ponte nova do rio Guaíba, duas embarcações estavam ancoradas lá pra cima, só que é claro, a força da água acabou tirando essa base das embarcações e elas vieram parar aqui, elas bateram na base da ponte. Algumas equipes de especialistas analisam neste momento se está seguro passar por aqui. Por enquanto, a ponte está liberada, até porque esse é o único acesso. Aqui, esses carros que estão vindo agora, estão vindo de Porto Alegre, esse é o único acesso pra região sul e oeste do estado. A próxima cidade aqui é Eldorado, onde a situação está muito complicada. Por enquanto, não há previsão de retirada dessas embarcações daqui, até porque, com a força da água, não seria possível neste momento e elas estão estáveis, não estão batendo mais na ponte. Então, por enquanto, os especialistas consideram que está seguro, só que, a qualquer momento, essa ponte também pode ser interditada. Mas agora, por causa do nível da água, que está altíssimo, nunca foi vista uma situação assim nessa região. O resgate acontecendo agora aqui. Voluntários tentam salvar aqueles cães que estão em cima do telhado. Olha só. O resgate que acontece agora. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul chegou aqui também pra prestar apoio. e aqueles voluntários tentam salvar. Olha só, lá agora. Nesse momento, o salvamento daqueles cães que estavam desde ontem em cima do telhado, desesperados. Essa é a estrada que liga, é o Eldorado a Porto Alegre. Situação complicadíssima. E olha só, os cães chegando aqui. Salvos, então, por voluntários. A minha casa é a mais alta, acho que dá uma fora da esquina lá. Tudo, tudo. A gente ergueu, mas entrou. Tudo, perdeu tudo. O que comprou novo agora, por causa da alta enchente, tudo, todo mundo perdeu tudo. Não tem que não perder. Vendo cosméticos, meus comandos. Ficou um monte de mercadoria lá. Um monte de mercadoria pra vender. Prejuízo grande. Enorme, enorme. Os boletos chegam. Os boletos é de cá. Tá tudo lá. Não tá fácil. A minha embarcação é pequena, eu quero apoiar todo mundo, mas... É triste. É triste ver pessoas desesperadas como esses dois cidadãos. A gente tem que ser duro, viu, pra participar desse tipo de cobertura. E por isso que eu faço questão de colocar o QR Code novamente, tela dividida pro ao vivo do Christian se deslocando para o gasômetro, levando, inclusive, esse bote que foi rebocado agora há pouco, esse bote do Exército, que ficou praticamente sem motor. Através do QR Code, você pode ajudar essas milhares de pessoas necessitadas nesse momento no Rio Grande do Sul. É a campanha Bande abraçando o Rio Grande do Sul. Bande abraça o Rio Grande do Sul, amparada juntamente com a Cufa. Pelo amor de Deus, olha que imagem triste essa do caminhão do Exército ali com a criancinha, o menininho. Essa imagem é ao vivo. Quem saiu? Obrigado.